Galerinha, essa flecha aqui, ela é pintada, ela entrou tão apertada que eu não sei se vai sair, tá? Mais bom, é uma flecha de 12 polegadas, ela nem aparece aqui, ó, mas ela tá todinha dentro do canto, tá? Ih, cara, vambora testar esse negócio aqui, vamos ver se vai, qual a força que ela vai dar. Porque se ela funcionar, que é show de bola. Vou zerar aqui. Uhum. Ok, tá zerado, válvula reguladora de 450 bar, essa flecha é uma flecha pintada, ela entra bem apertada mesmo, bem apertada, você tem que empurrar com força, e vamos ver se ela sai, e qual a velocidade que ela sai, e se eu acerto o alvo lá, tá? Vamos colocar pra filmar. Tá filmando. Eu vou tirar até o fundo do estádio, porque eu quero ver se o pipoco vai ser bom, né? Uhum. Vamos lá no meio do alvo, mas a gente vai pegar lá não. 325, e eu não sei nem onde a flecha foi parar. Puta merda que paulada. 325 FPS com 19.5 gramas. Vamos lá ver se nós achamos. Ela aqui, ó, atravessou. Mirei aqui, pegou aqui, mas é porque fez da flecha mesmo. Olha lá, ó. Eita, aproveitei ainda. Show de bola, show de bola, show de bola, show de bola. Vai dar quantos? Vai dar 325 por 300 gramas. Eu vou fazer o cálculo depois. Tchau, 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 tchau.